No seu televisor, a TV Galega, na TV Galega, o mesa de bar, e na mesa de bar, o Paulo Cedrez. Paulo, antes da gente entrar na questão da sua vida pós-Celesc, vamos voltar à questão da família, porque eu nem perguntei o nome do teu filho, é oficial da Marinha já? Esse é o Paulo Cristian. Paulo, você tem o nome do pai. É, Paulo Cristian, Cedrez, esse você tem nem da Marinha. E o que é novo? É o Anderson Ari. Anderson Ari. Ele é dinheiro de produção, está concluído o curso agora. Está concluído. Está nessa área, já passou por várias empresas aqui no estágio, Schneider, é bem esforçado, está se preparando. E o Brasil precisa pessoal para essa área técnica, sobretudo. Hoje eu estou em uma empresa de selecedores de grãos, a Tegasemac. Porque eu acho que quem começou ela foi um nordestino lá por aqui. Acho que sim. Acho que ele faleceu, já não sei, mas ele vendou e ela selecionava grãos acelerando o processo. Hoje é uma empresa francesa, se não me engano. Foi comprada. E comprou. Então daqui a pouco o teu filho se manda para a França. Pode acontecer. O Pau Pau de França. Em outros países que eles têm sede também. Está gostando. Acho que trabalha bastante, de novo tem que trabalhar. É. E eles já não precisam mais começar a trabalhar com 14 anos. Justamente. E nem na construção você viu, nem puxar carinho de mão. É verdade. É. E o pessoal às vezes reclama, né? Às vezes não valoriza o povo. É que nem o pessoal que reclama de estrada. Digo, pô, vocês precisam ver as estradas que a gente já pegou aqui. Pecada. A gente ia daquele Rio do Sul, chegava lá. A mala tinha que botar um lençol assim em volta das coisas, porque chegava vermelho de poeira da estrada. Quando não ia do trem. Mas o trem era menos poluído. Era melhor. Mas só ia ter a subida também, não chegava na Rio do Sul. E para Curitiba era uma viagem que o ônibus saquei às duas horas da tarde, chegava às dez da noite lá. Meu Deus. Aquela passagem ali na Serrinha de Aragua do Sul. Sim. Ali o pessoal quando passava sem acontecer nada, fazia o sinal da cruz para agradecer a Deus que não aconteceu nada. Não vai. A piramela nem bateu em volta passando. E hoje também está lá. Então, com todos os problemas que tem, já melhorou muito, né? Bastante. E vai melhorar mais, se Deus quiser. Mas agora então vamos ao pós-Selesc. Você aposentou, ela é plena, nem é percentual. Ela não chega a dar o que tu percebia, porque tem muita coisa. Tem um desconto, né? Participação de lucro e coisa. Mas tem um complemento, nós temos uma fundação, né? Tem uma fundação. Você contribui, não? Durante um período. Você coloca uma parte e a Selesc põe outra. É fantástico. É, uma empresa bem estruturada, né? Um neto especial. Tem um neto especial, é. Direito e acompanhante do quarto, do apartamento. E dentista, né? É. Eu acho que meu filho se arrependeu de não ter ido para a Selesc. Poxa. Eu disse para ele quando se formou, né? De ser o diretor, o presidente. É. Mas... Vai fazer o quê? Cada um tem o seu destino, quer aparecer? É. É. Procurar o senhor. Embarca também não foi mal, foi um emprego bom também. É, não acho. O senhor viajou para a Europa, para aquela empresa lá da Dinamarca. No currículo, né? É. E ele atuou no setor? Hein? Hoje? Hoje não. Nem mais. Hoje está na comunicação. Ah, é. Produção de vídeo, essa coisa toda. Você está no sangue, né? É. Influência do pai, uma influência para a terra. Gostou, né? Uma coisa interessante também, né? Agora, você é construção no que te interessou. Não, e o meu pai depois também, ele se aposentou e não queria mais, né? Que cansou, né? Se a gente fosse maior, tivesse mais de idade, quando ele era dono, aí tem a sociedade, deu problema. Só se mistura as coisas. E a construção civil nossa aqui também tem sim, tem altos e baixos, tem altos e baixos, vai, tem época que o cara fica... Hoje nós temos construtores fortes, né? Osdida Oma, Nildo Esperanzini, o próprio Adilson e o Walter, né? O senhor também, né? Não, não é aquele... Não, é o senhor, né? Ah, é. Nós temos o Adilson com a setor, o Walter está com a Torrezane, tem gente. Nossa amiga, Chico Graciola. Não, Chico Graciola deu. Também no litoral, né? Chico Graciola, a melhor coisa que fez foi ler o PT que estava no governo municipal, estava levando dois anos para sair uma autorização, para fazer um prédio. Aí ele pediu autorização, quando eles autorizaram, ele disse, não, agora não precisa mais, eu já estou fazendo dois prédios lá em Bonaire, quando eu ir lá, uma coisa... Agora ele vai fazer o maior prédio da América Latina. O próprio italiano lá, como é que é o nome dele? Lá na praia? Lá na Nova Trento, né? É. Também, hoje estão os filhos, né? É, e é uma fase boa, né? É. Uma fase boa de construção. Inclusive eu moro num apartamento da Oma no governo. Pensa que o espetáculo é um trabalho, um acabamento do Osni. Agora está bom ali, né? O trânsito, fizeram o caminho do rei ali. Sim, o Osni tem um acabamento da Oma lá, é fantástico. Ele mesmo negocia contigo. É, é. Ele abre a porta da construção para te atender. É, que é a melhor coisa que tem. É, hoje ele é um cara muito estruturado, né? É, é. Osni, muito estruturado. Um filho de giro civil, uma filha arquiteta, outro rapaz, ele não é novo. É, o pai do administrativo e piloto de helicóptero. É. É tudo ali. Tudo em família. É, e são os rapazes bons, assim. Estão bem preparados, assim. A árvore nunca caiu tão longe do tronco, né? Não caiu, né? É, ele tá bom no tronco. Então, e agora você aposentou, aí parou por uns tempos ou foi procurar outra coisa? Aí eu conheci um cara da empresa de energia solar no Garcia, fiquei uma semana. Aí depois o Agilio da Correia lá, fiquei seis meses agora, não, com o Júlio Bucma, ex-gerente da Via Crede Santander e Bradesco. Sim. Arrojado o rapaz, novo, já tomando em pouco, Star Sun, a empresa dele. É. Muito arrojado, muito inteligente. Importando placas fotográficas? Ainda não. Não é não? Não. A compra da distribuidora é em Curitiba. Ah, tá. Diz que o cara era pobre, diz que é milionário. Acredito, né? Porque foi isso que eu falei. Foi. Cresceu muito lá. Só pode crescer, o negócio só pode crescer, né? Eu, sabe o que eu tava lendo aí, aliás eu vi na rádio aí, que, a ilha do Marajó, tá aposentando as lamparinas, porque tá instalando placa fotovoltaica para produzir energia elétrica. Porque eles não tinham energia elétrica lá na ilha do Marajó, né? Sim. Você vê, nós estamos lá no 2022, os caras estavam lá ainda na... Pena que não teve um brasileiro que fabricou isso aí, o material. É. Porque tem 40 empresas em Manaus que vendem solar, fotovoltaico. E tá vendendo, né? Todo mundo vendendo, né? É. Tá vendendo porque é uma coisa interessante. O Bolsonaro sancionou a lei, quem está lá até 7 de janeiro fica dizendo da taxação na sobra. Só em 2045. Pra ter... É. Até esse dia eu conversei com o senador, não vou citar o nome, pra não... Eles pedem pro Bolsonaro melhorar isso aí, porque se não tivesse a pandemia, ia faltar energia. É. Aí você disse pra ir além do 7 de janeiro. É, você não precisa. De janeiro. Não, digo, antes da pandemia, né? Não tivesse energia solar, ia faltar energia. E tu não precisa mais acabar com a cidade, pra gerar energia, com o meio ambiente, os animais. Isso... O que é que tá muito adiantado? Isso é a Espanha, né? Ah, a Alemanha, né? A gente tá 50 anos, enfim. Isso aí, eles escorrem lá em cima. A Alemanha, quando não tem sol. Nós aqui, o sol aqui, a gente só terra e clama do sol. É. Talvez por causa de parte de gerar uma... mecanicamente, aquela coisa que tem problema do gato. Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser. Eles estão uns 50 anos já instalando isso. É. Mas eu sei que na Espanha, eles têm uns... parece uma plantação de fotovoltaica. É, isso é uma coisa muito interessante. E nós, além disso, ainda tem o vento, né? É. O réu do que tá forte, né? É. É, olha. O Nordeste, né? Tá. Ouvi comentário que é muito forte. É, eu tive em Natal, achei fantástico Natal também, o vento, sempre sobrando vento lá, né? É. Não sei se você sabe porque eu mandei lá, mas eu falei, poxa, que lugar gostoso, porque é quente demais, aquele ventinho sempre agradável. E aquilo ali, pra rodar... e é impressionante, porque o céu olha assim de longe, parece que aquele troço gira devagarinho, né? Você pega, chega a pegar 120 quilômetros por hora, tirando aquela hélice, mata o passarinho, né? No Oeste, pro solar, é muito bom, a insolação. É, né? Mas catarinense. É, né? Nosso país todinho, né? É. Imagina o Nordeste, né? É? É. Até comentei a Celeste que eu dou fazer uma instalação dessa agora de solar. pra construção de espetáculo, né? E você que tá nessa área, tem essa história que se você produz na tua casa, bota lá tua placa. Aí produz mais do que se precisa. Pode vender pra Celeste? Não, não vende. Ela pode montar, pode montar uma... Uma redezinha? É. É. Mas tu pode mandar pra outro endereço teu, também pro CPF. Ah, tá. Se você pode botar na minha casa, na minha filha... Mandar pra tua casa praia, é isso. No CPF pode. Interessante. Quer dizer, ela não compra, mas ela divide porque ela... É. Exatamente. Ela... A sobra vai, né? Se tá... É. Quando faz o projeto, tem que colocar já, né? O CPF, as faturas... O dedo de consumidores... Sim. E todos aqueles que quer... Só que nem o relógio tem que estar no teu nome. Ou... Não, pode ser da família... Não, pode ser da família... A conta também, a conta também. Num nome só. Isso que eu digo, a conta da Celeste, né? É. E fica... E o que sobra, fica cinco anos na rede. Uhum. Tu podes usar. Eu tô à disposição. Ah, fica à disposição. Tu usa, tu pede. Demais. Aí, se eu não usar, perde. É, não perde nada, né? Porque foi o sol que... Não. Perde sim, é. Mas sempre tu vai precisar, porque quando dá um tempo ruim... É. É, agora tu chega no inverno, a gente começa a ligar... Começa a ligar a estufa no banheiro, né? Usa mais ar-condicionado, quente, né? No verão, o ar-condicionado. É fantástico, gente. Tem instalado aí projetos. Depende do lugar imposto. As vezes a gente está até com tomada elétrica pra bater carga elétrica. Tem isso também. Já instalamos alguns. Caralho com carro elétrico na luz solar. Tu comprar um carro elétrico, tu pode ir num Pinoco, engaspar, tudo lá tem. Ah, é? Tu sabe onde é a cachaçaria lá? Não, não. Do lado do Moedão, né? Ali no Moedão, é. Do lado. São irmãos. Moedão, olha, a cachaça deles ali, agora a gente sofisticou a garrabalagem e tal, mas era o tempo do pai dele ali, aquele garrafo que tinha lá. Berta Zanal mesmo. Berta Zanal. São... Demoram muito pra carregar o carro? Tem alguns que são mais rápido. É em torno de vinte, vinte e cinco minutos. Uhum. Tem gente instalando em casa o automador, que da noite bota a carregar e amanhã o carro está carregado. É? Ah, beleza. Também ele não tem muita autonomia, né? Acho que o carro elétrico. Não, acho que por enquanto não. É. Mas vão diminuir o tamanho das baterias. Não sei se é quarenta quilômetros, quanto é que é. É. Mas a coisa... Mas tem muita venda, sabia? Tem, né? Ah, não. E carro elétrico. Aumentou muito. É caro, mas é muito caro ainda, né? É. Mas cresceu bastante. É. Então vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e nós já já voltaremos para o nosso quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Paulo Cedrez, que está aqui tomando vinho da rede, que eu pego aqui na quinta portuguesa. É. Com certeza. Sua saúde. Nossa saúde. E os nossos comerciais. Mesa de Bar.